O rótulo da embalagem em cosmética informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros. Então aqui a gente já vê uma parte importante, certo? Aqui ele vai ter um produto que vai aí dissolver 2,7 litros, certo? E aí a pessoa que tem que usar esse produto, ela vai tomar banho em uma banheira que tem aí 0,3 metros cúbicos de capacidade. Só que para evitar o transbordamento, quando a pessoa entrar e a água não sair, ela não vai encher até a capacidade toda da banheira. O que ela vai fazer? Ela vai encher só 80% da sua capacidade. E aí no final ele quer saber quanto de embalagens mínimas ele vai precisar para diluir certinho aí nessa banheira. Então a gente tem aí alguns passos que a gente tem que seguir. Primeiro, a gente tem que botar na mesma unidade, né? Porque aqui a embalagem está em 2,7 litros e a capacidade da banheira está em metros cúbicos. Então a gente vai transformar a capacidade da banheira em litros primeiro, fazendo, lembrando que 1 decímetro cúbico vai ser igual a 1 litro. Isso aqui é importante. Se eu não me engano, essa proporção aqui caiu em duas questões do Enem de 2019. Então isso daqui você não pode esquecer. Então a gente vai ver quantos litros tem essa banheira total, depois a gente vai ver quanto é 80% da capacidade dela e depois a gente vê quantos de embalagens desse cosmético a gente vai precisar usar. Certo? Então vamos por partes. Primeiro, essa banheira tem aí 0,3 metros cúbicos de capacidade. Para eu saber quantos litros isso equivale, eu tenho que transformar esse metro cúbico em decímetro cúbico. E aí eu vou precisar daquela tabela que vocês viram lá no sexto ano, lá no oitavo ano, que é essa linda tabela aqui. Centímetro e milímetro. Quando a gente usava essa tabela para distância, como ela está aqui, para metro, quilômetro, a gente botava somente um número em cada coluna, certo? Como agora a gente está trabalhando com metro cúbico em três dimensões, cada coluna dessa não vai ser usada com somente um algarismo, vai ser usada aí com três. Então vamos lá, vamos transformar esse metro cúbico em centímetro cúbico. Então vou botar o 0,3 metros cúbicos na casa dos metros cúbicos, que é referente à unidade que eu tenho. Então o inteiro vai na parte do metro cúbico, vai ficar desse jeito. Como eu quero transformar em decímetros cúbicos, eu tenho que encher todas as casas dos decímetros cúbicos. Então eu vou botar zero, certo? Então, na verdade, esse 0,3 metros cúbicos é exatamente igual a 300 decímetros cúbicos. Então se ele vale 300 decímetros cúbicos e cada decímetro cúbico vale um litro, então essa banheira aí tem 300 litros. Certo? Já fizemos aí a primeira caminhada. Agora eu tenho que descobrir quanto que é 80% da capacidade dela. Se 100% equivalem a 300 litros, eu vou aqui seguir o caminho mais rápido, né? 10% são 30 litros. Então 80% vai ser aí 300 menos 20%, que é 30 mais 30, que é 60. Então aqui 80% vai ser exatamente igual a 240 litros. Ou seja, eu vou encher aí 240 litros da banheira e vou agora botar a embalagem aí desse cosmético. E quantas embalagens eu vou precisar? Eu vou ter que pegar o 240 e dividir por 2,7, que aí eu vou saber a quantidade que eu vou precisar. Então 240 dividido por 2,7, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas decimais. Então 2,7 tem uma casa decimal, aqui eu tenho que deixar com uma casa decimal também. Depois que eu igualei as casas decimais, eu ignoro a vírgula e faço a conta com os números inteiros. Certo? Agora é conta. Então aqui eu vou precisar do 27 vezes 8, vai dar aí 56, 21, certo? Se eu fosse para o 9, ia passar, né? Então 240, aqui vai emprestar 1, vai dar 24. Desce o 0, 240 de novo, divide por 8, 216 de novo. Vai sobrar aí 24 de novo. Enfim, aí agora o que eu vou fazer? Ia botar um 0, ia botar vírgula, então ia dar alguma coisinha aqui, certo? 88, alguma coisa. Então 88, alguma coisa, a gente já sabe que não tem aí cosmético que vende 88,5, 88, alguma coisa. Então o próximo inteiro depois do 88 é 89, letra C de Cláudio, certo? 88, alguma coisa, a gente já sabe que não tem aí 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 Tchau, tchau.